E aí, chamaram a Kátia Fonseca para fazer o programa. A Kátia falou assim, olha, eu aceito fazer o programa, desde que tirem a condessa, a mama brusqueta do programa, porque eu não quero ter meu nome vinculado a essa pessoa tão ruim, tão malvada. Era assim mesmo? Era assim. Nossa! Eu não quero ter essa... O pessoal te odiava porque você falava tudo. Aí, os diretores lá da Gazeta falaram assim, não, espera aí, a gente dá um jeito. A gente reformula ela e tal para você poder trabalhar, porque eu era quem falava das novelas depois. Sim. Bom, vamos experimentar. Aí, quando foi a última semana do Clodovil, eu não apareci no programa e ele dizia que eu estava em Roma, no Vaticano, o que o Papa tinha me chamado, o que o Papa tinha me visto aqui fazer coisas que ele achava um absurdo, eu estar fazendo como uma boa católica, porque eu vivia com uma santa do meu lado, e que ele estava me dando um esporro e que eu ia voltar melhorada. Então, eu voltei, mas já voltei sem ser de preto, voltei com um penteado meio bonitinho, mais coloridinho, sorrindo, fazendo uma boazinha e tal. Pensaram em algum momento em mudar o nome ou não? Não. Aí já estava... Já estava conhecido. Aí voltei, aí fomos. E deu certo logo no começo? Deu, deu. No primeiro mês foi tudo assim, tato, 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 tato. São três semanas, dá para você conhecer se a pessoa está legal ou não está. Exato. E aí a gente começou a entrar em uma coisa. Eu e a Cata só brigamos uma vez na vida. Profissionalmente. E por assunto profissional. Mas também, meu bem, sabe quando eu dá aquele resquício da antiga personagem? Sei. Era mafiosa um pouco ainda. Um dia eu estava fazendo a novela e era uma sexta-feira. Eu me lembro que era sexta-feira, porque todas as sextas-feiras tinha o pessoal do Filhos do Sol, que iam lá dançar axé e tal. E aí na hora de contar o capítulo da novela da noite, a Cátia chama, vem todo mundo aqui sentar que nós vamos conversar sobre a novela, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu estou contando a novela e de repente a Cátia faz uma pergunta, entra no assunto e a minha diretora aqui no ouvido fala assim, manda a Cátia calar a boca que é a tua hora de falar. Eita. Aí eu virei para a Cátia e imediatamente falei a mesma coisa. Falei, Cátia, você deixa eu acabar de contar, porque agora é a minha hora de contar. Ixi, a Cátia. Climão. Fez assim, estava com essa cor, ficou com essa cor. Passou para o vermelho, fulgido. Empalideceu. Ele levantou e falou assim, bom, então deixa eu só ir ali fazer uma propaganda e já volto. Ela não voltou. Ela não voltou para o programa? Ela falou depois, pode continuar daí, que eu estou resolvendo um problema aqui. Aí continuei, papapá, papapá. Eu não tinha percebido que eu tinha feito essa grosseria. Ela escuta isso também no ponto dela ou não? Para ela é diferente? Não, é cada um ponto é diferente. Ela, aí, quando foi, quando acabou, ela se virou para mim e falou assim, brava, brava. Você viu o que você fez para mim? Que grosseria. Você me tirou a minha autoridade dentro do programa? Você me colocou em uma situação ridícula, não sei o quê? Eu falei, mas o que eu fiz? Eu não percebi que eu tinha falado a mesma coisa que a diretor. Entendi. Eu falei, mas eu só falei o que a diretora tinha mandado eu falar. Aí eu chorei, 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 pedi perdão, pedi perdão, pedi perdão. Fui para casa, chorei, 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 pedi perdão de novo. Aí, no dia seguinte, eu voltei. Chorei, 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 pedi perdão. Ela falou, você quer dizer que agora? Ficou tudo certo. Então, você tem que aprender a filtrar. Se ele falar assim, agora arranca a roupa e se joga no chão, você vai, filtra para ver o que é. E nunca mais na vida eu fiz isso. Porque deve dar uma confusão, né? Tipo, está na pressão de falar e fala, corta ela. Eu querendo lembrar as coisas que eu ia falar da novela. Que a Globo mandava aquele sinopse de manhã cedo para tudo quanto é jornal, para a gente saber o que ia acontecer de noite. E eu inventava a cena. Inventava? Inventava a cena. Era um tempo muito hilariante, muito engraçado. Tinha vezes que eu fazia a cena igualzinha. Eu me lembro de uma cena que a Branca, que fazia a Suzane Vieira, ela fazia a Branca, dona da faculdade lá, que ela toma uma surra dos alunos. Eu fiz a Branca e eu fiz os meninos da Contrarreca me darem uma surra de pau mesmo. De porrete, de fita crepe. Foi muito engraçado, porque foi muito parecido com o da novela. Eu já fiquei morta dentro de caixão, aquelas coisas. Mas enfim. E às vezes inventava a cena. Inventava, mas era muito engraçado. Lembra daquele Mulheres Apaixonadas? Sim. Que tinha uma mulher que apanhava de raquete. Quem era o ator? O Tom Hanks. Então, e aí... Pô, ajuda aí, Opaquito. Você não está ajudando hoje aí. Eu não faço ideia. A Fabi é da noveleira. Ah, Fabi. Exatamente. Obrigado. Quem? Denis Stubart. Denis Stubart. Aí, eu ia falar para você. Aí eu pegava aqueles corredores de plástico, de macarrão, e fazia de raquete. Aquela era muito engraçada. E eu fazia quem batia e fazia quem apanhar. Sim. E aí... Ficamos durante 15 anos juntas e nunca mais brigamos de nada. Parceria perfeita. E aí eu aprendi na minha vida a falar alguma coisa. De vez em quando eu dou uma escorregada. Mas falou no meu ouvido, eu ouço. Seguro, pensa e vejo. Tem vezes que eu fijo de surda também, né? Quando você... Nem ouvi. Então, isso aqui eu aprendi com a Kátia. E aprendi a gente se ensinar tão bem até hoje em dia, que a gente só de se olhar já se entende. E aí... E aí... Obrigado.